Banda K10 Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Banda K10 Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso